Vai, 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 vai Deixa a bola sair Bate, caralho É saída, amor Bate, Caisé A bola era nossa, Herminho É saída, amor Cadê meu meio? Cadê meu meio? Vai, vai, vai Errou Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira Vamo com a bola Casquinha Ele deu porque você relou pro seu atleta Eu não relei na bola, a bola tava lá fora Foi, foi aí Já saiu Segura, segura Vamos Opa Pera Na hora que abrir bate, Pai Vamo experimentar mais, Pera Mas é linda, Pera Tá bom, tá ótimo Tá ótimo Pera, rola Pera, rola Pegou, professor Vai, vai Acerta aí, ó Errado Correu Tem, trousers Sobe, pessoal Tinha, que gol Valeu, valeu Valeu, valeu yl,preal Calma Calma Olha aí, ó Tá só Tá só Deixa eles bater bola Deixa eles bater bola Deixa eles bater bola Deixa eles bater bola Dá uma respirada Deixa eles bater bola O goleiro vai ter que ripar Boa! Felipe Samuel Toca o movimento Vamos ver? Passa do Mike Acontece Valeu Marcão Gol 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 Corra Grava essa? Grava essa? Beleza Vai até mais homoista Vamos criar não Ih caramba Pega Marco pega Boa! 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 Achei Calma ai! Calma ai! Dois! Baiana 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 Baixa um lá, subiu três sozinho, hein? Ei! Ei! Vem de cada lado! Aponta lá! Alvo Cicoco arriscado... Agora você apresenta! Isso, Maicon! Bate pro gol! Valeu, valeu! Uma de abraço, Maicon! Não, pensei em time, hein? Passamos no meio dos dois! Aí, ó, a gente que queria! Valeu! Boa, Maicon! Calma, calma, calma! Calma, Maicon! Valeu, Pedro! Calma, calma, calma! Bota o pouco, bota o pouco! Opa! Nossa, nossa, nossa! Não foi não, Maicon! Ei, ei, ei! Tira o ponto aqui! Valeu, 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 valeu! Calma, calma! Tá certo! Tá certo, é mais caçado! É, ao meio aqui, não! Sobrou! Mais um, mais um! Ei, tira! Acompanha na volta agora, só! Boa, gente! Coloca aqui a arma! Boa! Vira, vira, vira! Bote! Segura! Boa, Jair! Boa, Jair! Vai jogar, vai jogar, vai jogar! Boa, Jair! Tira! 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 Aí, para aí! Deixa vir! Marra, marra! Acertou! Alme, Alme, Alme! Alme, Alme, Alme! Alme! Valeu, Alme! Aí, para aí, ó! Tira, tira! Tira, tira! Tá bem, Alme! b'am тонhante! Valeu, valeu! Ei! Boa neve, Jair! Tira, comoё, bom! Vai lá,ивать! Troca, troca, troca! Tomo a bola! Tem! Tem 2! Segura, segura! Tira, ofrela! Tira, medications! E aí? Vamo, Pérez, vamo, Pérez! Valeu, valeu! Fica com a mão, Rafa! Neném, Lóman! E aí? E aí? E aí? Vai demorar muito, Pérez! Veste o meio, meio, meio! Vá no meio, Pérez! Amarelo! Que grama, Pérez! Porra! 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 Valeu, galera! Vamos virar! Peguei para o Rafa! Koukou, cara. É tudo! Vou mexer, Gu! Vamos pegar, vamos pegar! A mesma pegada! Vai subir, vai subir! Pegou na mão, moçinha. Não? Ô, louco, ô, Antrinha. Quero jogar. Ah, eu vou jogar o segundo tempo. Deixar os 15 minutinhos e joga. É um bate, é um bate! Acabou, acabou! Vamos jogar! Ô, Paulinha, boa tarde! Ah, eu vou jogar o segundo tempo. Vai, Radir! O quê? Você pode entrar já, hein? Mas eu vou chamar um. Ah, eu vou entrar no segundo tempo. Bora lá na frente, Jênior. Tá perdendo a bola aqui, ó. Qualquer lugar, fala. Quem estiver cansado, sai. Vai! A gente tá no canto do goleiro aí. No meio da barreira. No meio, é. Passou o gol? Não passa, esse cara não vai. Acho que tá meio das quebra. Eu chute forte no dano do ele. Olha o gol. Tem gente joga bem boa. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Ah, você é o mato ali, não, Felipe? Ei, 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 ei! Aira não abre, hein! Põe, não! Peguei o cara aqui, hein, gol! Aí, sai, gol! Põe, põe! 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 Tá jogando, boy! Tá jogando, boy! Vai, pô! Devagarãozinho! Deixa eu buscar a bola. Deixa eu buscar lá na casa do coco. Põe! 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 Segura! Vida, vinda! Põe! 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 Primeira, Paulinho! Eu nem pensei a bola. Eu não filmei. Põe Then Põe! Vai nada para mim do seu olho! Põe, pô! Põe! Depois era na Holiday o... Algo é pequeno! Dá para atacar, calma! Põe! Esquerdo, cú! Faz essa! Faz essa! Faça o jogo! Faça o jogo! Ae! Falei! 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 Ainda... Ainda falei... Tá mandando subir! Ninguém sobe! Vem uma pegada! Vem uma pegada! Vem uma pegada! Vem uma pegada! Ah, vai de pé! Já saiu! Não, você não vai jogar não! Não, eu não! Eu não fio você na primeira bola! Tá com medo? É, mais uma! Chama o 10! Como chama o 10zinho? 10! Ermin! Chama ele! Chama, 10, 10, 10! Ô, Tchê! Chama o Ermin pra vir um pouco com o Gui entrar! Barreira não há! Vai lá, vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá! Barreira não há! Ah, não vou ter que mais sem patinão! Só pra ter que ir lá! Só pra ter que ir lá! Tá ganhando não! Uuuuuh! Passou no meio da barreira! Ermin! Ermin, vem um pouco! No meio da barreira! Olha a barreira! Vai lá, vai lá! Valeu, valeu! Vamo jogar, valeu! Vamos lá, vamos lá pra ele! Vai lá pra ele! Vamos jogar, vamos jogar! Nenê, Nenê Viu? Lá, lá, lá Vamos ganhar isso Nenê, Nenê Vem Nenê, vai Caralho Mericlão, vem receber Do teu lado, Johnny Tá sobrando de novo Gente, vai lá do claro, caralho Tá mergando erradíssimo aí, velho Cobrando de novo Subiu um Sobe da bola, deixa o último pra ele Perto da bola, Jair Tá o Baiano, não sei o Baiano, marcando menos Tem que entrar no lado do Felipe O melhor fica parado lá da frente Tem que ir pra trás Tem que ir pra trás, tá o osso Vamos, vamos, vamos Calma, calma, calma Tá bom, acerta, acerta Vem pra direita, deixa aí, deixa aí Vem uns, cara, vem um Cansou, Marcos? Cansou, sai que eu entro Onde tem o Gui aí, ó Tira feio, tira feio Vamo, vamos Vamo, vamo Ó, o Seu Barino livre lá lá Vira, vamo, vamo Vou chamar um agora, hein Chamei, chamei Faltam quantos, aliás? Faltam uns 20. Ô, Paulinho, foi quantos? Ô, eu vou buscar a bola, mano. Filma aí que eu vou buscar a bola. Foi quantos? Ah, vou jogar nada. Faltam 35. Ô, Marcos, deixa eu jogar um pouquinho? Deixa eu jogar um pouquinho mais. É só ver, eu tava aqui, ó. Não. Não. O que saiu foi tudo o nosso, Pedro. O quê? Ah, lá que foi. É, eu toquei um pouco só, parece que tô. Valeu, valeu. Amor! Peraí, Paulinho. Tá bom, hein, Paulinho? Peraí, peraí, peraí. Não dá chupão, não, Paulinho. Não dá chupão, Paulinho. Má chupão. Peraí, eu... Peraí, eu... Peraí, eu... Peraí, eu... Peraí, eu... Vi, Vi, tem dois e um só aí. Quero não dá um, hein, Guiga, não dá um, hein. Vai lá, vai lá, tá. Não, mas tem dois e um só. Tá certo, hein. É minha! Valeu, Caetano. Mais uma, Vi. Vamos lá. Ok, pá, suiu! Fica aí, Guiga, Fica aí, Gua, no dois, no dois. Tá bom, gente, tá sozinho. Peraí, vai lá, abaixo, rápido. Tira! Rolou, cartão, Paulinho. Ficou bravo com o chapéuzinho, eu vi. Fecha a barreira, Fé. Foi o onze. O onze, o onze. Vê, briga aí. Beleza? Fecha, fecha, fecha. Aí você vai destruir aqui, ó. Vai dar cinco minutos. E aí, ó, treinando. Ó, é. Ficou bravo com o chapéuzinho, eu vi o outro. Ficou bravo com o chapéuzinho, eu vi o outro. Aí, ó. É trinta? É trinta, sim.